E aí pessoal, eu sou o SorryPixel trazendo mais um vídeo pra vocês E gente, hoje eu tô aqui no Hypixel de novo junto com o Weezy E aí galerinha Não eu, pera, cadê? Aí tu aparece aqui, meu Deus do céu, faz isso não Mas enfim gente, eu tô aqui pra trazer partidas, né Ah sim, eu estou em tema de verão, como eu falei Junto com o tema do Hypixel Mas não está combinando porque Hemisfério Norte é verão Obrigado Pedrox por me contigir, me lembrar, perdão Que eu esqueci de falar, que eu falei que só nos Estados Unidos praticamente era verão Mas não, no Hemisfério inteiro, calma No Hemisfério Norte inteiro é verão, é isso que eu quis falar Eu não estou em verão, estou em inverno É verdade, isso é verdade Que? Eu não falei coisa com coisa, mas enfim Enfim gente, a gente tá aqui pra jogar King of the Hill, certo? Um minigame que eu não trago há muito tempo E a gente fez esse temazinho de verão, olha eu tô de óculos E isso aqui é vermelho, tá? É vermelho É, não é rosa Easy, cala a boca que você não tem autoridade Olha a skin do Easy gente, que bonitinha, fui eu que fiz Não tá bonitinha não Mas enfim gente, eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí, já vai se inscrevendo no canal, certo? E bora pro vídeo Começou pessoal, somos da equipe vermelha Exatamente Ui Deus Tô indo no meio Easy, tô indo no Easy meio Eu ia falar isso Eu tô indo no coisa aqui do coisa Vou morrer Eu quero me cobrou Morri Tá em que ilha? Não é maçã dourada Maçã dourada? Ilha da maçã dourada? É um ouro bicho, é um ouro Ah, bem rota Pode ser dourado, mas não é maçã Não, 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 você não vai matar meu golem, vai, cai Ai, tem três caras aqui Eu estou no meio, eu derrubei uma menina Os caras me sorrubaram Eu tô sozinho no meio, isso é maravilhoso Que susto, velho Eu vi uma enderpeel chegando aqui Eu pensei, meu Deus do céu, eu tô lascado É porque eu não vi EITA Os caras tão dominando aqui, os caras tão dominando Eu não vi pra que lado eu tava virado Ah, deve ser, ai Meu Deus do céu, deve ser alguém da outra equipe Dominaram o de ouro Tô roubando minha skill Não, sai daqui Não, 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 não A menina me combo, velho A menina me combo Eu quero matar alguém Vai no de ouro, vai no de ouro Faz alguma coisa Eu quero aquelas duas setas Saiam de perto dos meus golems Não, eu não quero morrer, eu vou morrer Tem duas setas ali Oh, oh, oh Oh, oh Eu fando de ouro Acho que eu não deveria ir no de ouro, mas eu estou aqui Olha eu aqui Vai, domina Domina Ok, agora eu vou voltar pro meio, certo? Eu vou chegar aqui, ó Xablau Batei Não mata, meu colega A menina foi tentar Vim pra cima de mim e ela morreu Ela caiu no vão que tem, sabe? Foca ele, foca ele Isso, isso, isso Dominaram Pegaram de ouro, velho De novo Tô aqui no meio Estou feliz Tô sozinho Eu tô sozinho, não Estou sozinho aqui Não dá pra lá Foi só... Foi da... Só me dá conta Eu tô aqui no meio Tô feliz Tô sozinho Aí o cara vem com a espada de diamante já Já não Eu tô com 708 Não, o cara tá com a espada de diamante Do azul Sim, eu posso comprar também Ai, Deus Meu Deus do céu Precisa ter algum... Ai, o D-Dash Por que o D-Dash tá com um X? Uh, uh, uh Sai Sai daqui, sai daqui, sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui agora O D-Dash é o quê? O A colina é minha O morro Eu sou o dono do morro Eu sou o rei da ladeira Eu sou o rei do morro No Brasil é o rei do morro No Brasil é do morro No exterior é da colina mesmo Não, não Eu não quero morrer Bicho Amander Prio Foi parar na galinha Na galinha que tava voando A galinha A galinha Ah, sei com a galinha Claro que sei Aqui Os caras tão roubando minha kill Eu não vou morrer pra alguém de espada de madeira Ok, não morri Isso é bom Por que tão quebrando? Por que tão quebrando? Não quebra! Ai, kill you Não, não Morri Easy, cadê tu? Pelo amor de Deus Eu tô aqui no ouro Pega o ouro Eu tô barco no que eu vou te pular aqui Não É o que? Não Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não A volta de quem? Eu comprei uma bosta de poção Eu tô triste Não Vamos ver se na próxima a gente consegue ganhar Porque pelo amor de Deus Olha, eu tô com jump push Ah não, foi a poção Vamos pra próxima Vamos lá pessoal Encontramos um youtuber aqui O tal do GamerCJS Porque eu sou Pois, porque eu sou quer Ai, cadê? O Gamer é de que? O Gamer é de que time? O que é Gamer? Ah, ele é time menino Vermelho? É Inomigo é quem? O amarelo? Cadê o Gamer? Ah, é do nosso time? Ah não, ele é vermelho Tem o de zumbi Por que tu não fosse Atrás do de zumbi, bicho? Eu tô aqui no meio Olha, tem o come-come Bicho Combinou com o come-come, velho Não acredito Eu não creio nisso Tu não Tu não pensou besteira não Não foi, bicho? Tô falando o come-come Da Vila Sésamo Ah, aquele canal azul Que gosta de comer biscoito Mais conhecido como Cookie Monster Ah, ele é o Cookie Monster Eu só me cheguei Chamei ele de Minha irmã Que é Toscouquiss 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 Ei, eita Eita, eita Eita Sai Eu tomo um tapa Não olho pra trás Aí vem o cara Fica me atacando por trás Só gosto de te pegar por trás Não sei que oi e aí quando eu falar o que dominei dominei aqui quem vende vermelho já tá com espada de diamante na moral e eu que tô com o pé que ganha mais ouro eu também não gastei com nada inútil é tão mais estranho usar animação eu passei tanto tempo sem usar agora falta usar nossa pensei que tava matando alguém mas não tá matando o golem o golem não 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 para de rir eu não sou bom no pvp e você sabe disso eu só sei que não tá aprendendo isso com quem só sei que nada assim essa frase é meio contraditória né porque tipo só sei que nada assim mas se eu sei que nada sei como eu sei que é como é que eu sei que nada sei se eu sei que nada sei se eu sei que nada sei não faz sentido essa frase velho ele tá com diamante diamante ai 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 o cara pegou de trás nieme br yay e marshow e vous sei que o ragu de isso vai pendina ao de você miando o favor do rosto a 3np de quer ler o jornal da coro ela me abandona o rosto a 3np de Deus, isso é raro, hein? Isso é raro. Tem que estudar pra ver se isso tá certo. Eu tô feliz. Eu comprei uma coisa. Agora eu posso competir com eles, que agora eu tô com as paredes de diamante, mas eles estão com proteção também, então meu Deus do céu, o que eu faço? Qual custa mais barato? Nenhum. Agora. Olha, os cachorros tão aqui. A gente é vermelho ou azul? É azul. Pega o de ouro, bicho. Ai, deu, meu Deus, deu uma lagada do caramba. Matar as quantas pessoas já. Sei lá. Eu matei alguma? Matei duas! Os caras tão dominando o meio e as duas pontas. Como? Eles seguem do meio, vai do meio. Eu tô no meio. Mano, não vale. Não vale, agora eu entendi. Eu entendi, porque sai um monte de gente do azul. Ai, pai, daddy. Ah, gente, não saiam no meio. Tipo, se você estiver ocupado, realmente, assim, de verdade, pode sair, mas tipo... Ah, só porque tá perdendo, mano. Não saiam do jogo no meio da partida. É, não façam igual. Tanto que o LOL faz isso, né? O LOL não faz isso? Quem? O LOL. Tipo, se você sair da partida, tem... Você é bem analisado, coisa e tal. Os caras tão me focando, xixi. Porque tu sabe que tu é o melhor, né, bicho? A gente é vermelho ou... A gente é azul. Eita, eles vão... Enfim! Eu tô bem. Ah, não consegui comprar. Esse foi o Bibidi Bobidi. Go, 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 go. Ele vai ganhar, ele vai ganhar. Bicho, eu tô triste. Não, não, não. Vai pro meio, vai pro meio rápido. A gente vai fazer overtime também. Pelo menos fazer overtime nesse caramba. Ai, tá ruim, né? Faz overtime. Faz logo overtime. Segura. Segura, a gente vai fazer overtime. Overtime. Ah, conseguiu. Eu falei que a gente vai fazer overtime, caramba. Vai todo mundo pro meio agora. Ok. De novo eu comprei a bosta da poção. Pera, calma. Cheguei. Taquei. Meu Deus, ele tá doendo. Calma, consegue. A gente consegue. A gente consegue. Pera. Ai, droga. Eu já comprei tudo que era possível. Tem como tu segurar aí. Eles tão usando a tua tática do gole de neve. Ai, ai. Ai do seu pombado. Esse foi o Bibi. Pronto, conseguiram. Eles só queriam fazer. A gente consegue, vai. Taca muro. Eu já fiz 24 kills. Pega os zumbis dele. Pega logo os zumbis dele. Eu não tô entendendo mais nada, véi. Vai ficando isso. Eu já upei meu arco no máximo. Eles tão comprando golem de neve e tudo mais. Eles vão ganhar, já era. Não, 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 não. Droga, droga, droga. Vai, 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 vai. Eu impedi, eu impedi. Não. Golem de neve, golem de neve. Eu consegui impedir, véi. Eu me senti o máximo. Vai, tô dominando, tô dominando. Não, não, não. Eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei. Droga, eu acho que eu vou explodir. Vai, 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 vai. Rápido, 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 rápido. Não, 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 não. Não vai acabar nunca. Não. Vai, azul, vai, azul, vai, azul. Alguém pega. Agora, é agora. Alguém pega, por favor, esse negócio. Alguém pega, por favor. Eu vou lá, eu vou lá. Que é o Power Rangers? Eu tô me confundindo com o vermelho. Eu tô pensando que a gente vai ganhar. Pega o de zumbi, rápido. Olha lá, meu cara matou. Pega muito de zumbi. Não, 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 não tá pegando peguei muito obrigado agora foi pegar de volta não 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 é esse não acaba velho não 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 no não 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 e eu fiquei em segundo no meio que o duque a ótimo o que você está com isso pessoal espero muito você gostar desse vídeo Curta, comenta e compartilhe Não, ele colocou Curta e comenta e compartilhe com seus amigos Se não é inscrito, se inscreva Olha a peta, gente, ele descobriu o nome da galinha Curta e comenta e compartilhe com seus amigos Meu Deus, tu tá me fazendo até errar minha finalização Que absurdo Me sigam em todas as redes sociais, gente Estão todas aí embaixo na descrição E é importante muito que vocês me sigam no Twitter Que é o mais importante, que eu estou usando mais, certo? E também se inscreva no canal do pessoal da ADA, certo? Tem eu e o Easy Mas em breve a gente vai chamar mais pessoas para participar, certo? Então é isso Ah, sim, não é se não é inscrito Ative o sininho Se não é inscrito, não Se não é inscrito, se inscreva E ative o sininho pra receber todas as notificações do canal É importante Pra aí você recebe notificações De quando chegar vídeo novo no canal E sim, lembrando que aos 200 inscritos Vai ocorrer aquele sorteio de wallpaper, certo? Então divulgue para os seus amigos e familiares Tanto faz Você pode dizer assim, mais ou menos Tipo Ah, ajuda lá meu amiguinho Pitch A chegar a 200 inscritos Que ele faz um sorteio bem legal de wallpaper de Minecraft E gente É isso Eu espero muito que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo, pessoal Falou e tchau! 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 Tchau!